Olá, meus irmãos, meu nome é Sinésio Ramos, estou aqui com Edgar de Souza. E nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre os mitos do casamento. Se você assistiu o nosso último vídeo, se você não assistiu, clica aqui que ele vai estar aqui para você ver o que nós falamos. E nós queremos dar continuidade. Vamos lá, vamos lá. Tem uma frase que as pessoas falam assim, lugar de mulher é na cozinha. Gente, não briga comigo, mulheres não brincam. Lugar de mulher é na cozinha. Não, lugar de mulher não é na cozinha, lugar de mulher é onde ela quiser ficar. Exatamente, a casa é dela. Não é verdade? A casa é dela, exatamente. A casa é dela. Por que a maioria das mulheres, elas cuidam da cozinha e tudo? Porque tem mais afinidade com isso. E se você quer ter um casamento feliz, meu, vai você também para a cozinha. Não é verdade? Meu amor, você faz a comida e eu lavo a louça. Ou eu faço a comida e nós dois juntos lavamos a louça. É verdade. Aí sim, meu senhor. Então, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, não tem esse negócio de machismo, não é nada disso, não. Nós, tanto o homem quanto a mulher, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Os papéis que são diferentes. Diante de Deus, o homem tem um tipo de papel e a mulher tem outro tipo de papel. Isso é muito claro na Bíblia. Não é nem um pouquinho vergonhoso para você lavar o dia a cheiro. Ah, com certeza. Fazer a louça, né? Não te deixa mais feminino ou mais masculino, nada disso. É simplesmente te mostra que você está preocupado com a sua esposa. É só isso. Te deixa você o melhor esposo. Sim. O melhor esposo. Não é verdade? É. Outra coisa. Agora nós vamos falar sobre um mito que muitas pessoas falam assim. Eu já ouvi pessoas falando isso. Depois de casado, eu resolvo esses problemas. Então, primeiro problema. Financeiros. O camarada, ele não consegue, na vida de solteiro dele, ter uma vida financeira controlada. Você acha que vai resolver depois de casado? Não. Não resolve. Não resolve. Aprenda a ser disciplinado antes, antes de casar. E tem uma coisa, dinheiro não aceita desaforo. Lógico que não. Dinheiro, se você desaforar o dinheiro... Lógico que não. Por isso tem o namoro e o noivado, né, cara? Exatamente. Resolva entre o namoro e o noivado. O casamento vai ser apenas uma continuidade do seu namoro. Eu vi um relato de uma mulher falando que ela casou e ela sabia que o marido, ele vivia pendurado no pai, vivia pendurado na mãe, questão financeira, estava com o nome negativado. Depois que casou, ele casou com o nome. E ficou pendurado nela e ela negativou o nome dela também, porque não pagou as contas que comprou no nome dela. E aí... E ela achava que ia resolver no casamento. Exatamente. E aí não resolveu. E aí ela estava a ponto de separar. Por quê? Porque a pessoa não gostava disso. Outra coisa. Depois do casamento resolvemos esse problema. As agressões físicas e verbais. Não. Se não é resolvido antes, depois do casamento, vai agravar mais. Gente, tem um pastor que gosta de comédia aí na internet. E o que ele fala? Ele fala assim que uma vez uma pessoa chegou pra ele e falou com ele assim, olha, meu noivo é perfeito. Perfeito. Não tem defeito nenhum. Aí ele estava pensando, mas não tem defeito? Então casa logo, né? Ele só tem um defeito, pastor. Ele bate na mãe. Aí o pastor virou e falou assim, então casa com ele, porque está na hora da mãe dele parar de agarrar. Só a trégua pra sua sogra. Não é verdade? Se o cara bate na mãe, não vai bater na mulher? Misericórdia. Não é? Então, olha, agressões verbais. Se seu noivo, namorado, tem a mania de te xingar, de falar mal de você, te desmerecer, te humilhar, isso não muda com o casamento. Não, não. Tenta consertar antes e ver se realmente a pessoa mudou. Mudou. Eu acredito em recomeço. Eu acredito que a pessoa pode melhorar, pode ser deu, mas não depois do casamento. Começa antes, sabendo que depois é simplesmente continuidade. É verdade. Eu vou deixar isso aqui que depois do casamento vai melhorar. Esquece. Realmente é um mito. Tá? Você está entrando num casamento correndo um risco. Exatamente. De sofrer piores consequências disso. Porque se não melhorar, você não entrou num casamento ingênuo. Você entrou num casamento sabendo que a pessoa é daquela forma. Com certeza. Tem aquele desvio. Outra coisa. Intolerância com familiares. Quando se casa, você casa com a família da pessoa. É, às vezes a pessoa fala, estou casando com ela, nem com quem é a mãe dela ou o pai dela. É um mito, mano. Porque você está casando, está entrelaçando as duas famílias. Então, você tem que tolerar, sim. Você casou com a sua esposa, que é linda, que é o que você quer, mas você casou também com o pai dela, com a mãe, com os irmãos. E se você acha que os caras são malas, eles vão continuar malas. Não é verdade? Então, você vai ter que tolerar. Isso não vai mudar em nada, isso não muda em nada. Se você casou e a família do seu cônjuge, que seja marido ou esposa, que sejam pessoas mala, você não vai poder reclamar depois. O que você pode manter é um pouco de distância, mas de qualquer forma você tem que respeitar, porque a família é da sua esposa. E nunca pode culpar a sua esposa. Sim, com certeza. Não pode culpar, porque ela não pode responder pelo que os pais são, o que a família é. Exatamente. Porque é vice-versa, né, cara? Ela também tem que tolerar a sua família. Sim. Você vê. A mãe é sua, mas é a sogra dela. Então, a sua sogra é a mãe dela. Exatamente. É verdade. Você quer ver outra coisa também que não se resolve depois do casamento? Higiene pessoal, cuidados corporais. É, isso vem do berço, né? Isso vem do berço. Se o cara é porco, ele vai morrer. Nós já cuidamos de casais em que a reclamação de um dos cônjuges era exatamente sobre isso. E aí envolve chulé, eu vou falar o nome aberto, chulé, mau hálito, as partes íntimas sujas. Enfim, a pessoa não tem zelo. Com o corpo. E, assim, como antes de casado, por exemplo, você pega a pessoa talvez suja, não tô falando de uma situação de trabalhar, mas tô falando de uma situação em que você encontra que a pessoa já tá ali com aquele problema nas axilas, que é o CC, o famoso CC. Subaqueira. E não tá... Eu não queria falar isso. Já falei. Já falei. Então, assim, a pessoa tá ali com a subaque. A pessoa tá ali com aquele problema nas axilas e, às vezes, não se importa. O mau hálito mesmo. E, às vezes, não se importa. Então, isso não se resolve depois do casamento. Então, você precisa resolver essas coisas antes de casar e não depois de casar. E nada melhor do que um bom diálogo, né, cara? Sim. Tem um bom diálogo entre os dois. É. Porque, olha, observe bem, gente. Nosso corpo, se a gente não cuidar, vai feder. Sim, sim. Vai feder. Sim. Às vezes, minha esposa vira pra mim e fala comigo assim, meu bem, você tá com mau hálito. Sim. Né? Mas, não é porque eu tô querendo estar, não. Às vezes, eu tô um tempo sem comer. É. Às vezes, eu tô um... Um pouco com febre. É. Tem algum tipo de problema. É. Vai ser normal. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me controlar. É. Me cuidar. Enfim. Se policiar. Né? Se policiar nesse sentido. Sabendo que você também, o seu corpo é tempo do Espírito Santo. Então, você tem que cuidar bem dele, né? Não é? Outra coisa é o desleixo. Exato. Tem pessoas que são desleixadas. Não tá nem... Não tá nem aí. O cara... Não corta cabelo na hora certa. Não corta os unhos. Não é? Então, são pessoas desleixadas. E se nós deixar, você vira um moço. Exatamente. E depois que casam, o que que precisa ter? Acordo, né? No último vídeo, nós falamos sobre acordo. A moça 3 e 3. Andarão dois juntos se não tiverem acordo. Precisa ter acordo. É verdade. Principalmente na questão do desleixo. Porque tem gente que pega a toalha, só roda e... Joga longe, né? E larga as roupas íntimas pra casa fora. Tanto o homem quanto a mulher. Então, isso precisa o quê? Ter cuidado. Precisa tomar cuidado e ter cuidado com esse tipo de coisa. Depois do casamento, isso é complicado depois pra mudar. Então, você precisa entrar no casamento sabendo que esses detalhes podem te trazer problemas pra dentro do casamento depois. É verdade. Dentro da casa, as coisas, elas se revelam mais, né? Sim, é verdade. É verdade? Com certeza. Gostei do papo. Você que gostou também, ó. Dá um like, curta aí nosso canal. Se inscreva no nosso canal no Instagram. E também no YouTube. Nós temos vários conteúdos lá e você pode estar nos ajudando aí. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri